E esse feijão, vocês fazem o que com ele assim? Os fundos barragem da Acauã É isso daí pessoal, chegando Domingão, dando aquela volta Que já está com característica bem diferente Devido a essa grande enchente do rio Paraíba A água está tomando Valdemir, vamos aproveitar e bater um papo aqui com o Valdemir Renan, bom dia, bom dia para vocês, tudo bem? Dá para ver que aqui tem feijão plantado Mas essa plantação ia até mais abaixo? Embaixo tinha uma batata, capim Ainda tem um feijão ali que já está cobrindo Já uma ponta ali de feijão ali, está vendo? Sim, ali embaixo Já cobriu ali bastante de água Está tudo cheio de água Renan, quer dizer que até a semana passada Aqui não tinha água não, nessa parte aqui? Tinha, mas mais distante Mais distante Mas cobriu boa parte da plantação de vocês? Já está cobrindo já bastante Já está cobrindo Cobriu o Leirão de Quento O Leirão de Quento, ficava ali abaixo Até a última quinta-feira o rio não tinha colocado Rio Paraíba que fica a seguir O maior afluente do Açudá, Cauã, Açudajimí de Figueiredo Não tinha colocado enchente Então a barragem estava em torno de 56, 55% Hoje já passa de 62% Aumentou bastante, consideravelmente Cobriu boa parte da plantação, mas não tem problema não, né? Tem riqueza para a gente Só uma benção, né? A última vez que ela encheu foi em 2011, não foi? Quando ela enche, ela chega aqui aonde? Ela chega mais ou menos aqui Olha pessoal, esse é o melão ou a vitamina aqui? Vitamina Vitamina Isso é bom demais Sim Quando ela está cheia, ela passa mais ou menos aqui Aqui ela toma mais, né? Sobe até adiante Aqui para cima sobe mais, né? Sobe mais Então pessoal, para vocês que estão nos assistindo Onde é que se encontra a água aí? Para ela encher, ela vai chegar mais ou menos aqui Aqui se ela encher, ela vem para esse nível aqui mais ou menos Ô Valemir, a previsão é esse ano, espera que ela enche? Não, espero, não, espero, ela está cheia Está cheia, né? Estou muito feliz que vamos trabalhar mais para cima Mais para cima, né? Com as terras melhores, né? Porque aqui realmente a terra é lavada Dela também não fica 100% Não fica Vamos só descer um pouquinho mais, hein? Vamos descer lá Cadê o Renan? O Renan ficou? Aí está na sombra ali Com um chapéuzão desse, não precisa Nem se esconder do sol, hein? Ô Valemir, aí vocês já plantam feijão O que mais é o quê? A gente planta feijão, planta milho É o machismo, melancia A gente sai plantando de tudo De tudo, né? É, ali tem pimentão Ali é de Rodrigo É de Rodrigo, grande Rodrigo aí, hein? É, tem pimentão ali Lá na frente É E esse feijão, vocês fazem o quê com ele, assim? A gente já tem o menino que pega, né? Para revender na feira Nas feiras, né? Inclusive, quando a gente está andando pelas feiras aí A gente pergunta, esse feijão vem de onde? Vem da Cauã, viu, pessoal? Daqui vem da Cauã Isso é uma xuxu, pessoal Olha aí, ó Bom demais Comendo com feijãozinho, é verdinho Olha a melancia aqui, ó Essa daqui Passa quantos tempos para ficar pronta? Mas eu acho que a cidade já está madura Tem mais aqui, ó Ó, aí tem mais aqui, pessoal Essa daí está quase pronta Essa já está pronta para... Já está pronta aí para o consumo Aí você... Mas você... Não, vai cortar aí Eu não chupo todo Vai ficar perdido Vai dar de conta Dá de conta? É, ou então você leva Eita aí, rapaz Está assim, ó Está vendo, pessoal? Aí para baixar a melancia, nós já tiramos já Aqui era a melancia, vocês já tiraram Aí foi Essa daqui abriu por quê? Foi vocês que... Foi ainda agora que ela rachou Aí eu aproveitei um pedaço dela Ah, que ela se racha, né? É Aí dá para tirar a melancia aqui para vender também? Aqui nós vendemos Vendo a melancia, né? Espalha aí para a região Pessoal, a todos vocês que vão chegando Manhãzinha de Domingão 3 de março de 2024 A gente vai dar aquela volta por essa região Aqui se chama Ilha Grande Vila de Pedro Velho mais à frente, né? Os Cafundó no outro lado A gente vai estar chegando por aí Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais parte daqui da barragem Dar uma volta, se possível, por dentro da canoa Com o meu parceiro Luizinho aí Por dentro da barragem Na canoa, por dentro da barragem Pessoal, para a gente ver Se já aumentou bastante água E creio que sim, né? E se vocês vão chegando por aí É o polo do canal Não fique parado Vem se bora, né? Hoje, juntamente com o meu parceirão Renan e Valdemir, hein? Aqui mostrando a explantação A que dá para estar se tirando Consumindo Juntamente com a água da Acauã Esse é um leilão de quanto? Tinha mais uns dois ali Já tudo d'água ali Ali tem uns dois Tinha mais uns dois ali Essa água estava mais ou menos Nessas agarobas secas mais distantes Lá na frente, né? Bem pouquinho Tinha uma lama ali Aí tem uma seca de vida aí Que é a propriedade Aqui tinha uma seca Aí estava para lá Aí agora já vem tomando a água Tomou conta Aí ela aumentou Acho que de lá para cá Espalhando aqui Acho que tem mais ou menos Já uns 10 metros, 11 metros É que ela aumentou E agora aqui estava plantado? Estava, eu tinha colhido Deu tempo colher, né? Deu tempo colher esse daqui Agora os outros que tinham aqui já Água tomou conta Agora, deixa eu perguntar Você veio aqui ontem? Veio não, aqui ontem Não esteve aqui ontem? Vim ontem Essa água estava onde? Essa água estava mais ou menos Não estava aqui não? Não estava assim Ah, e você vai entrar aí dentro? Então quer dizer que ontem ela estava aí Estava chegando aqui ontem Aqui, né? Aqui, mais ou menos aqui ontem Então hoje aumentou isso daqui Dá para ver que ela continua aumentando Do rio Paraíba Continua com aquela água E esse lelão Amanhã vai estar coberto aqui Possivelmente Amanhã está coberto aqui Aí deu para colher ainda Ali daqui Não estava colhendo, né? E esse capim Possivelmente vai ficar tudo coberto, né? Esse capim aqui cobre tudo Cobre tudo, né? Cobre tudo Ela já Ela já está mantendo O niso do ano passado Quer dizer que o ano passado O ano passado eu plantei aqui Ela chegou aí, foi? Foi, aqui No período que ela A água Ah, quer dizer que ela chegou Só até aqui o ano passado Aí o campão aqui Até aqui Aí vai falar para onde a água está Está mais ou menos Que uns 5 a 6 metros, né? É Acho que ela chegou 67% O ano passado O máximo que ela chegou, né pessoal? Por aí E esse ano já está com 62% Então Creio-se o rio O rio está escorrendo Mas se colocar qualquer outro enchente Ela vai passar aí tranquilamente E a gente vai tomar banho Nela cheia por aqui Nós espera que A água esse ano Acho que ela chegue Lá perto do barraquinho lá Lá naquele barraquinho lá, né? Para ficar assistindo de lá, né? Agora como é que funciona? Aqui dá para pegar uns peixinhos? As tilapias? Hoje pegou Hoje saiu aí Hoje saiu já Botaram um enredo aí Caiu uns peixinhos aí Um as tilapias, né? E vocês não pescam não? Eu não peço não Eu fico mal ocupado aqui Não peço não? Não Só na área da Rural, né? É E tem muito Igual com vocês Tem muitas pessoas que plantam aqui, né? Tem, tem Uns plantam feijão Outros plantam milho, batata Ali atrás tem outro colega ali Que também tem outro campo ali Ali atrás É No pé daquele morro ali E assim nós vai Levando Agora o feijão está Daqui a quanto dia Já dá para estar consumindo? Esse feijão já está apanhando Já está apanhando, né? Ontem ele foi para a feira de De Natuba De Natuba Para amanhecer ontem E ontem deu outro carta Da bolinha de lá Já saiu também Hoje para a feira de Gado Bravo Para a feira de Gado Bravo E como é que funciona aqui? Se alguém que tem Ainda tem vaga Se alguém quiser comprar Olha Não, porque o feijão Está pouco O tamanho do campo está pequeno Aí só está dando para um Para a turma que já Já faz as compras, né? Um rapaz que pega Dois rapaz que pega aqui, sabe? Aí Aí então E pessoal Quando você está naquela esfera E comprando aquele feijão Sai daqui O feijão tudo Esse é o moito e o nascador Esse é o moitinha O moitinha, né? O moitinha Feijão Bravo Falado Não é o Serra Negra, não Aqui que é o mais Que é bem vendido Tem muita praga Aqui É pouca É pouca, né? É pouca Esse veneno Para se falar Que esse campo Só tem uma provarização Somente uma Só tem uma A praga é pouca demais E geralmente Você faz Pranto um ano Uma coisa Um ano Outro ou não? Não Sempre a gente manter o feijão O feijão É menos despesa Ah, o feijão é mais É A produção é Gasta menos, né? É Porque a gente sempre dá Um troco Para a gente Bom e a A despesa é mais pouca, né? É Só mais água A limpa Mantenha limpa E um veneno Um pouco A adobo A gente não usa O produto Pouco E assim vai lá É, Valdemir Obrigado pela atenção Valdemir E almoçar, hein pessoal De Paulo Vamos lá Vamos voltar um pouquinho Querendo também agradecer Meu parceiro, Renan Renan, joga uma bolinha? Não Não, né? Só na parte da agricultura mesmo Tem tempo não Tem tempo não, né? É, rapaz É isso daí A gente vai ficando por aqui Agradecendo a todos vocês Aquele abração todo especial Chegou por aí Curta e segue Vamos junto, hein pessoal? Vamos embora Vamos seguir mais Para alguma parte Nessa região por aqui Você já vai ficando Para ficar conectado E bem informado, hein? Vamos ver se a gente dá um passeio Agora de canoa Junto com o Luizinho Que fica aqui abaixo, hein? Tem Vamos ver se a gente dá um passeio 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 Obrigado.